É indispensável você conhecer os tipos de piso que você pode colocar na sua casa pra você fazer a escolha certa e não se arrepender. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Reis, sou arquiteta. E eu sei que na hora de escolher os investimentos aí pra sua casa, você fica super na dúvida. E é importante você entender o diferencial de cada um e ver qual vai ser mais funcional, qual vai funcionar melhor pra sua casa. Antes de pensar do lado estético, a escolha do revestimento, seja porcelanato, piso vinícola ou piso laminado, ela tem que ser muito mais funcional e prática. Entender o seu cotidiano pra entender qual é que vai encaixar melhor aí no seu projeto. Se essa é a sua dúvida, assiste esse vídeo até o final, porque tem dicas muito importantes. Esse vídeo aqui é uma coletânea das melhores dicas que a gente deu até aqui em toda a história desse canal, olha que vídeo importante, sobre como escolher o piso pra sua casa. Antes de começar sobre as dicas aqui, eu vou te pedir o quê? O seu like e dá uma ajuda, porque eu gosto de saber se você tá gostando do meu conteúdo e se me incentiva a fazer mais. A gente se dedica muito aqui pra fazer dois vídeos toda semana pra você. E também ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é de valor, tá fazendo diferença na vida das pessoas, e entregar pra outras pessoas que também estão buscando sobre esse assunto. Então tá vendo aí, sim, um ajuda o outro. Eu faço conteúdo pra você, você me dá like, que outra pessoa descobre o vídeo, e é isso. É isso, é uma roda do bem que a gente tem por aqui. Então a primeira dica é de como escolher um piso certo pra um ambiente integrado. Aquela casa toda aberta, sem divisão entre cozinha e sala. Então, vamos entender? Vou te dar sugestões de piso pra você colocar nesses ambientes totalmente integrados, tá? A primeira, vamos pro marmorizado, porque o marmorizado tá super em alta. É uma coisa que eu acho que não sai de moda tão cedo e deixa a casa super elegante. Então vou te indicar o primeiro, o Calacata Altíssimo Satin, tá? Ele é um revestimento bem bonito, que tem esses veios bem delicados e fica lindo numa composição de revestimento. Agora, se você quer um marmorizado bem marcante, como nesse nosso projeto aí, uma indicação é você usar o Calacata Oro. Ele é bem bonito, ele tem um grande formato, ele é um i20x1,20, e isso deixa o seu ambiente integrado mais nobre. Agora, se você tá falando assim, Larissa, eu quero continuar com essa pegada de marmorizada, mas quero um mais neutro, mais beige. Então vou te indicar aí o Golden Beige Satin. Ele tem uns veios bem dourados, bem bonito, ele é bem elegante, bem clássico. Já que estamos falando aí de porcelanapos mais neutros, vamos pros lisos, porque é uma ótima opção. E vocês me perguntam muito, sei lá, se me dá uma sugestão de um revestimento bem parecido com o da sua casa? Então vai aí, que é o Tribeca Beige. Tribeca Beige é um revestimento acetinado, grande formato, 90x90, e tem essa pegada em beige bem clarinho, que eu acho que combina com tudo. Você pode fazer isso com esse revestimento que eu já falei, ou então com o Tribeca Grey, que já tem uma pegada mais cinza, mais urbana, mais contemporânea. Então outro coringa pra esses ambientes integrados são os porcelanatos amadeirados, que sim podem ir da cozinha até a sala, quarto, e você pode também fazer desse formato de não colocar soleira. Por favor, não coloca soleira, tá? Hashtag soleira não. E aí, vamos lá falar então sobre exemplos. Eu gosto muito de usar um amadeirado claro, tá, gente? Principalmente em grandes áreas. Eu não gosto de colocar o piso muito escuro. Então eu vou te dar duas opções mais claras, que é o Carvalho Sense, que é um amadeirado bem bonito, e o Liverpool. São dois modelos que eu adoro usar em nossos projetos. Agora, um modelo pra quem quer uma pegada aí, um pouco mais madeira natural média, sabe, naquele tom médio, a opção é usar o Carvalho Natural. Eu gosto muito, pra quem quer um ambiente aí com uma pegada mais rústica, mais com esse contato com a natureza, eu gosto bastante de usar esse tom amadeirado. Já falei por aqui que quem mora numa região muito fria, ter um piso quente dentro de casa, faz muita diferença. Que é o piso vinílico, piso laminado, ou piso de madeira maciça, principalmente na área privativa, na região dos quartos. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu não gosto de colocar pisos frios, como porcelanato, granito e mármore, em áreas íntimas de uma casa. Por isso eu sempre opto por um piso quente nas áreas íntimas de uma casa. E vou mostrar algumas opções pra você. O piso laminado tem uma base de compensado e uma camada superior de laminado melanílico, geralmente imitando a madeirada. A maior vantagem desse produto é o custo. Tem um custo muito inferior à madeira, um custo bem baixo. A segunda vantagem é que ele é durável, mas desde que ele não tenha contato com água. A terceira vantagem é que ele tem uma aparência bem próxima à madeira natural. E a quarta e última vantagem é que ele pode ser instalado sobre um piso já existente. A desvantagem desse produto é a pouca resistência à umidade. Então ele não suporta a limpeza com pano úmido ou qualquer tipo de umidade. O piso vinílico é feito de vinil, lógico, como diz o nome, que é um material muito resistente e de bem pouca espessura. A primeira vantagem é que ele é resistente e não absorve água. Uma ótima opção para quem tem bichinho de estimação e que não... Então ele não vai absorver o xixi desse bichinho e não vai manter o cheiro. A segunda vantagem é que ele é antialérgico e a terceira é que ele é um piso de baixo impacto. Então ele é excelente para beber e dor. A quarta vantagem é que ele é de muito fácil instalação. Geralmente é instalado 50 a 60 metros quadrados por dia de piso. E a quinta vantagem é que ele também pode ser instalado sobre outro piso. E a última vantagem é que ele é um piso silencioso, ele não faz aquele toque-toque. Então ele também é excelente para quem vive em apartamento, que não vai incomodar o vizinho. O piso de madeira geralmente é utilizado ou como tábua corrida ou como taco. E no momento a madeira mais utilizada é a madeira com maru. Mas existem diversos tratamentos e diversos tipos de madeira. A primeira vantagem desse piso é a nobreza. Um piso de madeira é muito nobre e valoriza o imóvel. A segunda vantagem desse piso é a durabilidade. Um piso de madeira bem cuidado ele resistirá há décadas. A terceira vantagem desse piso é a renovação. Depois de 6 a 10 anos, quando você achar necessário, você pode tratar a madeira novamente e ele ficará novo. Mas lembrando que a cada vez que for feita a raspagem no piso, ele vai afinando até que acabe. Geralmente um piso de madeira há entre 3 a 5 raspagens. As desvantagens é que ele arranha, ele desgasta muito e não pode ter contato com a água. Ah, e também não pode ser aplicado sobre outro piso. Se sua dúvida aí é na hora de comprar o revestimento, eu fui até uma loja de revestimento para mostrar algumas escolhas do porquê que eu escolheria, como eu faço essas seleções de revestimento que eu quero dividir com você. A primeira pergunta foi sobre banheiro. Qual é o piso ideal para banheiro para não escorregar? Esse aqui é o piso polido, tá vendo que ele tem um brilho, tem um verniz e quando ele tá molhado, ele realmente escorrega muito. Então em casa que tem criança e dovo, eu não recomendo. A gente tem uma outra opção que é o acetinado. Ele também é um piso liso, mas não tem esse brilho aqui, esse polimento que esse tem. Então ele escorrega um pouco menos e eu acho ele bem viável, é o que eu mais lhe. Mas a gente também tem uma outra opção que é esse aqui, que é esse revestimento mais ruboso que tem aí chamando ele de AXC, rústico ou então hard. Ele é mais ruboso, ele tem aí como se fosse uma lixa mesmo. Ele realmente quando tá molhado, ele não deixa mais regar o pé, me dá uma cuidada. Só que eu acho difícil colocar ele no banheiro porque ele também dificulta a limpeza. Pra você limpar esse piso, você tem que esfregar mesmo ali com vassoura. Ele não é uma limpeza fácil. Então quando a pessoa realmente tem que colocar um piso mais ruboso, eu já tive que colocar um piso um pouco mais escuro. Esse aqui tá muito escuro, mas com o cinto é um pouco mais escuro, porque esse aqui realmente vai dar um pouco mais de trabalho. Outra pergunta que me fazem, não tem qual o tamanho ideal pra cada ambiente. E não existe sim um tamanho ideal que serve pra tudo. A gente tem que ver qual é o seu ambiente pra fazer a melhor faxinação. O ideal é sempre você optar pelo maior formato possível. Quando dá. Os grandes formatos valorizam o espaço, o frio, mas a gente tem que ver o que é o recorte disso aí. Por exemplo, o porcelanato aí de 90 por 90, 1,20 por 20 é o ideal. É super duro pra ver esses grandes formatos aqui. Super valorizam. Uma outra pergunta é qual é o tamanho ideal pra fazer bancada de porcelanato. Não existe também um tamanho ideal. Você tem que olhar qual é o tamanho dessa bancada e se possível comprar alguma peça que dê pra fazer a bancada inteira. Por exemplo, você tem uma bancada de 1,20, compra uma de 1,20. Ou uma bancada de 1,80, tente achar o que você lá na área de 1,80 pra como essa aqui, olha, não tem limita nenhuma. Outra pergunta aqui foi qual é o melhor piso pra uma área com um grande movimento de pessoas. Você tem que olhar sempre na especificação do piso. Por exemplo, aqui, olha, uso pra dependências residenciais, ambientes comerciais de tráfico médio. Tá vendo? Então isso aqui não é tráfico alto. Esse aqui, por exemplo, olha pra áreas comerciais de tráfico intenso. Então pra grande fluxo de pessoas, você tem que ver essa especificação aqui. Quais são as cores atemporais? Aqueles investimentos que você coloca e não erra nunca, não desvelhece? Pois é. Eu sempre opto por uma paleta bem básica. Por exemplo, marmorizado bege, como esse aqui, ou então um branco, aquele antigo calacata ou carrara, que você vê todo mundo usando aquele ali, dificilmente vai sair de moda. Os investimentos brancos, o revestimento cinza, o fend. Então, os conselanatos de régua, tem óculos que devemos prestar mais atenção pra comprar? Olha só. Geralmente, os conselanatos que vêm de régua, eles emitam madeira. Eu acho que é um formato bem mais bonito que se você pegar um formato quadrado emitando madeira, fica bem mais natural. Eu acho que você tem que prestar atenção mais é na textura desse licorcelanato. Se ele tem uma textura bonita pra ser instalada e mesmo assim ser uma madeira mais natural. Sabe? Eu não gosto muito de usar esses rústicos tipo assim, ó. Por exemplo, eu acho que é cansativo. Eu gosto de usar o claro, mas, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu acho mais cansativo. Então, quando eu fosse usar um escuro, eu usaria um assim, um mais claro eu usaria assim. E aí, o formato, eu gosto geralmente de 20 de largura, eu acho bom. 20 a 25, eu acho excelente. E quando é comprido pelo menos 1 metro, 1 metro e 20 também, fica show. Respondendo a pergunta de qual é o melhor piso, trato externo, varanda, piscina, vai ser esse piso, que é o ABS, é o EXT, aquele antiderrapante. Então, tá chovendo na taranta, você vai andar, não vai escorregar, vai ser esse? Sim. Principalmente em torno da piscina, não o dertor piso. Aí, você vai ter que escolher, mesmo que eu te der mais trabalho pra dar uma limpeza, é essencial que você unha o piso, que você não vai escorregar. Então, ABS, EXT, HART ou Lush. Gente, eu tô perguntando aqui, como combinar bem o revestimento? Uma dica é escolher um revestimento de stack. Então, eu tô escolhendo esse revestimento aqui, que ele é amadeirado, mas ele tem um relevo, que forma um desenho empado bem legal. E aí, eu vou combinar ele com o revestimento, que também é muito bonito, mas que ele tem uma paleta mais neutra, por exemplo, esse marmorizado aqui. E aí, repare que o bem desse marmorizado tem um tom em bege, que harmoniza muito bem com esse amadeirado aqui. Agora, não adianta um piso bonito quando você coloca uma soleira. Ai, meu Deus, aquela soleira aí no piso claro, uma soleira preta, é de matar qualquer arquiteta do coração. Eu já falei que não tá se usando soleira mais, e aí, você precisa entender assim, mas Larissa, por que que não tá usando, e o que que você coloca no lugar, não é mesmo? Então, vem assistir. A soleira, quando você coloca ela ali num revestimento muito diferente, por exemplo, o piso é um bege, coloca uma soleira preta, eu acho que isso marca muito, e aí, como você tem divisões muito demarcadas de cada ambiente, isso diminui os espaços. Então, eu prefiro aí fazer de uma forma mais fluida, sem marcação dessas soleiras. Aqui, a gente tem um corredor, que é o mesmo revestimento da sala, só que nos quartos, a gente tem esse amadeirado. Então, o que que foi feito? Não foi colocado soleira, pra não ter um terceiro piso aqui, e veio com o revestimento aqui, até o limite da soleira, pra começar com amadeirado depois. Nessa opção aqui, que o quarto é amadeirado, e não foi colocado a soleira, olha só, eu coloco aqui um revestimento, com uma soleira, o mesmo amadeirado, aí, o acabamento aqui da espessura, ó, aí, o acabamento aqui da espessura que eu mostrei pra vocês, não tem o mesmo acabamento que a pedra. Você vê que é espessura, então, se isso te incomoda, essa não pode ser uma opção. E aí, aqui, vem o revestimento do banheiro. Então, a soleira aqui, foi feita com amadeirado. E aqui nas varandas, olha só, a varanda tem um revestimento, no quarto, o outro, e não foi colocado o porcelanato, porque ficou com medo de infiltrar, aqui, naquela espessura. Então, veio aqui com a soleira em pedra. Aqui, poderia ter colocado, essa soleira, na mesma cor, ou dessa, ou dessa, em relação a ser uma pedra, mais próximo do bege, por exemplo, ficaria melhor. Não teria essa divisão tão marcada. Esse aqui é um outro exemplo, quando o porcelanato, vem aqui no limite, olha, do banheiro. Tá vendo? Olha, é o mesmo revestimento que foi feito o corredor, foi feito aqui, e aí, tem a espessura aqui do revestimento, só que a massa é clara, a gente não consegue ver tanto. Nesse apartamento aqui, olha, fez a opção de colocar soleira. Então, nós escolhemos uma soleira, bem próxima do piso. essa aqui foi num prime beige, porque o piso é beige, mas aqui poderia ter feito também uma soleira do revestimento. A soleira de pedra, ela é muito importante nesses casos aqui, que é, por exemplo, um quarto e um banheiro. A gente tem desnível, tá vendo? A gente tem desnível aqui, de um centímetro e meio, e aí, quando é porcelanato, a gente não consegue esse acabamento aqui, da lateral, da espessura da pedra. Então, aqui é muito legal a gente usar a pedra, mas tirando isso, você pode usar o porcelanato mesmo, sem problema nenhum. Olha só, aqui é uma opção, aqui é a sala, lá é o corredor, e aqui, olha, não precisava de soleira, então passou aqui o piso direto, porque senão a gente teria mais uma marcação aqui, de divisão desse piso. Lá no início do vídeo, eu te falei que você precisa entender aí, quais tipos de piso disponível pra você, entender qual é o melhor pra você. Já te falei sobre alguns, mas olha só, dentro da família do porcelanato, a gente tem vários tipos. Por exemplo, o piso esmaltado e o piso técnico, porcelanato técnico ou porcelanato massa única. A gente tem o esmaltado, que pode ser polido, EXT e acetinado. Nós temos também o porcelanato técnico, que pode ser polido, EXT e técnico. E esmaltado, e não, meu Deus, até eu confundi, peraí. E aí nós temos também o porcelanato técnico, que pode ser polido, acetinado ou EXT. Deu um nó na cabeça? Eu fiz um vídeo aqui mostrando o teste, mostrando qual é mais resistente, que vale a pena conferir. Para tudo, que antes de começar o teste, tem que entender isso muito bem. Eu te contei que existe aí categorias diferentes. Então, não tem a mesma resistência, é um porcelanato acetinado, que tem ali o PI 2, com o porcelanato acetinado PI 5. Certo? Então, primeiro, a gente não está envolvendo nenhuma marca, isso que não vai fazer, tipo assim, ah, esse porcelanato é de uma marca? Não, não é isso que a gente quer mostrar aqui. A gente quer mostrar o porcelanato, o tipo dele, e a categoria dele. Olha só, esse aqui é o porcelanato esmaltado, com acabamento acetinado e aplicação no piso, que aí, ó, o PI dele é 3. Aí, lá na descrição do site, tinha assim, ó, ambientes residenciais e comerciais sem acesso à área externa, então ele não pode ir para a entrada, certo? Esse aqui é o porcelanato esmaltado, porém, ó, acabamento polido, certo? Aplicação piso, né? Então, ele pode ir aí, é, logicamente, para piso. Ambientes residenciais internos, com tráfego moderado e sem acesso a áreas externas, não pode ir para a entrada. Aí, esse aqui é o PI 2, então ele tem uma categoria menor do que o acetinado. Esse aqui é o PI 4, olha só, PI 4. Na verdade, ele é o esmaltado, ele é hard, tá vendo? No acetinado, ó, para a área externa, e ele tem aplicação piso, ambiente, aqui, ó, a classificação dele, PI, 4, ambiente externo, coberto, tá? Então, esse aqui é o PI 0, para a parede, no acetinado, e esse aqui, PI 0, para a parede, logicamente, que é no polido, tá? E aí, vamos agora para os técnicos. Natural, para piso, e esse aqui é muito resistente, gente, olha só, PI 5, ambientes comerciais e residenciais de tráfego intenso e equipamento pesado, então, pode rodar máquina em cima dele. Esse aqui é PI 3, ambiente de tráfego médio e moderado e equipamentos leves, certo? Esse aqui, que é o EXT do técnico, ele é PI 4, ambientes externos e planos, quer dizer que ele não pode ir para a rampa de garagem, tá? Então, tem que tomar isso cuidado. Então, a gente vai fazer esse teste aqui, levando em consideração essa classificação de PI. Vi uma cliente que colocou o PI 0, que só pode ir para a parede, no piso. Gente, não aguenta. Por isso que ele só pode ir para a parede, porque arredar a cadeira, ele vai arranhar. Então, pensa nisso, a gente vai fazer o teste agora? Vou começar aqui, ó, com o preco, para a gente ver. Vou pegar um só, que vai ser mais fácil. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês aí, sobre arranhão, é, vou falar que eu esperava que o porcelanato polido, ele arranhasse mais na hora que eu passasse aqui o prego, né? Para a gente, é, porque você vê muito aí, sala, com porcelanato polido, aqueles arranhões, mas então ele não, o polido, se você arrastar móvel ali, pode ser que marque mais do que os outros, e para vocês tomarem cuidado. Esse aqui, sem dúvida, nesse polido de cá e polido de cá, quem pega aqui, consegue sentir aqui já mais áspero, tá? Então, consegue ver que esse verniz aqui, é mais, é, sensível a esse aqui, mas também, ó, esse aqui tem classificação zero, e esse já tem os dois, e o de lá tem três, então a gente tem essa diferença aí, de classificação. Agora você está entendendo um pouco mais a técnica aí do porcelanato, acho que vale até a pena você assistir esse vídeo completo, porque eu faço um teste ali de resistência, arranhão, mancha, é, porcelanato que vai só para a parede, porcelanato que vai só para piso, vai lá, vale muito a pena, antes de você tomar qualquer decisão, tá? E agora, como nossa última dica, eu vou deixar para vocês, um apartamento decorado, onde eu escolhi todos os revestimentos, vou mostrar ali um pedacinho, para te inspirar. Repare que eu já fiz aqui todos os móveis, os eletrodomésticos estão, mas está tudo branco, sem nenhum revestimento. E para essa cozinha, eu gostaria muito de usar um marmorizado, porque o marmorizado está super em alta, eu acho que não vai sair, vamos falar de moda, tão cedo, e a gente consegue fazer um ambiente atemporal, que a gente não cansa, de uma forma bem elegante. E por isso, eu vou escolher colocar aqui nesse projeto, o calacata ouro, eu achei um revestimento bem bonito, com um beijo bem marcante. Repare que eu coloquei aqui no plantão da pia, que é em cima aqui da bancada, e nessa parede lateral, esse porcelanato marmorizado. E aí, tem essa ilha daqui, que também vai ser uma ilha, de bastante destaque nesse projeto, e eu também quero fazer ele mesmo marmorizado, com o mesmo porcelanato. Nessa sala de TV, para valorizar esse painel aqui, eu vou colocar o revestimento, na parte de trás. Eu quero usar aqui, um revestimento com relevo, com 3D, que aí eu coloco uma fita de LED, nesse painel, onde está abrigando a TV, que a gente valoriza, tanto o painel, quanto o revestimento atrás. E aqui eu quero fazer, uma coisa mais neutra, porque eu vou usar outros revestimentos. Então eu escolhi esse rig bianco, eu achei ele muito bonito, parece um ripado branco, deixa eu colocar ele aqui, para você ver como vai ficar lindo. Olha só, mas eu quero incrementar isso mais. repara que eu fiz um móvel aqui, e eu quero colocar essa parte de baixo, também com o porcelanato marmorizado, e eu vou escolher o porta santa. Eu amei esse porcelanato, ele é super elegante, e é legal que ele foi inspirado na porta, no mármore, da porta santa do Vaticano. Olha que legal a referência. Olha só como a gente muda totalmente a cara da sala, e do móvel, eu colocando aí, esse porcelanato, neste, neste rack. Só que esse porcelanato é tão lindo, que eu quero que, combinar ele, nessa sala de jantar aqui também. Nessa parede da parte de trás, eu também quero colocar, porque aí eu já faço aquela, ligação, aquela harmonia, dos ambientes integrados, tem ali o detalhe no móvel, agora eu quero colocar nessa parede, da sala de jantar. E olha só que lindo que ficou, como que deu aí uma sofisticada, um toque diferente, nessa sala de jantar, ó. E aí, pensa com um pendente aqui, bem bonito, rebatendo nesse revestimento, não tenho dúvida que vai ficar lindo. Eu vou mostrar, olha, pelo outro ângulo, você vai conseguir ver, a ligação, ó. E eu acho que você deve, tá se perguntando assim, Larissa, que piso que você vai usar? Eu vou colocar o piso, que é o Estúdio Beige, que ele é bem parecido, com o piso da minha casa, é porque vocês gostam muito, e eu acho ele uma opção, quando a gente quer fazer uma mistura de textura, você usar um piso mais claro, mais neutro, eu acho que é uma ótima opção. Então, eu vou usar ele aqui nesse piso. Agora, vamos continuar falando sobre a varanda gourmet. Eu pus aqui um espaço, com bancada, com churrasqueira, e aqui, eu usaria um revestimento, que eu achei maravilhoso, também marmorizado, mas marmorizado bem mais neutro, que é o sorrento. Ele é um beige, com aí uns veios dourados. Então, aqui, eu escolhi colocar o sorrento, na parte de trás, dessa pia, aí no frontão. E agora, também, eu vou colocar a pia, a bancada, no mesmo porcelanato. E para a churrasqueira, para a gente colocar mais amadeirado, para dar um conchego nesse ambiente, eu escolhi uma amadeirada clarinha, que é o Carvalho Sense, que eu acho que ficou sensacional aqui. Agora, vamos passar para o banheiro. Qual revestimento, você escolheria, para fazer esse banheiro social? Nesse caso aqui, eu vou escolher um marmorizado, que chama Altíssimo. Lembrando que eu colocaria, o Altíssimo Polido, que é o Lux, nas paredes, e o Altíssimo Santinho, que é o acetinado, no piso. Porque você não vai ter problema, ali de molhar, e ficar muito escorregadinho. Então, eu sempre gosto de ir no banheiro, colocar nas paredes o polido, e no piso o acetinado. Isso é uma ótima dica, principalmente, gente, casa que tem, isso para todas as casas, mas casa que tem, idoso, e criança, não coloca de forma alguma, o polido no piso. Do banheiro, vamos passar lá para a lavanderia? Bora lá? E eu até coloquei aqui, todo mundo gosta muito do modelo, da minha lavanderia. O que eu coloco é, eu ponho esse amadeirado, com esse tom de azul. Na hora que eu vi um revestimento, que é o ladrilho, que é um mix, eu acho que são seis peças, eu falei, gente, isso aqui ficaria lindíssimo, nesse modelo de lavanderia. Então, o que eu fiz? O estúdio bege, que é o mesmo que eu coloquei, no piso da casa inteira, eu subi para as outras paredes da lavanderia, e aí, só nessa parede aqui, frontal, que eu vou fazer ela de destaque, e vou colocar esse revestimento ladrilho. Meu Deus, nem eu pensava que eu falei tanto de piso por aqui. Se você tem ainda mais alguma dúvida, e acha que falta algum tema, esclarecer alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Agora, se você gostou das dicas, e vai usar alguma aí, me fala aqui, qual que você mais gostou, que eu quero muito saber. E o que? Não esqueça de deixar seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, que está na hora de comprar revestimento, e não sabe. E se você ainda não faz parte da família, vou te convidar para se inscrever, para estar aqui comigo, para receber todas as dicas, todas as novidades em vídeo. Toda semana, a gente tem dois vídeos, tá bom? E ó, um beijo, com Deus, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.